Enfim, e aí sobre o lance da espada longa versus a katana. Cada uma foi criada para o seu contexto. A gente não pode comparar a espada longa e a katana, porque a katana foi feita no Japão e a espada longa foi feita na Europa. Portanto, dois contextos completamente diferentes. Mas eu deixei claro no vídeo o seguinte, galera, se as duas se encontrassem, de repente, no campo de batalha, porque a Europa já estava indo para a Ásia logo depois da queda da Idade Média. Os portugueses já estavam. Isso, os portugueses já estavam, em 1415 os portugueses já estavam no Oceano Atlântico descendo, cara. Então, o embate aconteceria e aconteceu de fato, pela primeira vez, por volta de 1643. E aí eu, vamos dizer, teorizei esse embate só que dentro da Idade Média. Não aconteceu esse embate na Idade Média, mas eu teorizei com isso. Se colocassem os dois lá, vem um europeu com uma espada longa, como essa aqui. Essa aqui é uma espada menor, mas a longa é exatamente igual, só é mais longa um pouco. Ou uma katana, qual venceria? E aí eu citei os detalhes técnicos, que me levou a crer que a espada longa, ela tinha mais versatilidade do que a katana. É mesmo? É, por quê? Porque a katana, ela é uma espada curva, que tem o seu corte como excelência. É para cortar, katana é para cortar. A espada europeia, a partir do século XV, principalmente, com o advento das armaduras, o lance era estocar, era enfiar nas frestas, onde tinha espaço. Então, cortar não adiantava nada. Você podia meter quantas cacetadas você quisesse numa armadura, que basicamente não ia fazer nada. Então, você tinha que furar. Aí, as espadas passaram a ser feitas para isso, para furar. E aí, por exemplo, voltando de novo nessa aqui, você vê essa linha aqui central? Aham. A gente chama de morfologia em diamante. Por quê? Ela absorve impacto nesse centro aqui. E ela não fica trêmula, sabe? Ela não fica balançando a ponto de quebrar. Por quê? Ela ajuda a distribuir o peso pela espinha. Então, levando em consideração que a katana é para corte, é óbvio. Dá para estocar também? Claro que dá. Mas ela é uma espada curva. A precisão de uma estocada com uma espada reta e uma espada que faz curva é muito maior. Essa espada aqui vai ter muito mais precisão. Então, levando em consideração isso, não só o lance da espada, mas também o oponente com armadura, é impossível. É impossível. Basicamente, você chegar a outra conclusão. Na minha visão, que a espada longa é muito mais eficiente do que a katana. E se você botar um cavaleiro e um samurai junto, então é que a situação... Essa conclusão é muito boa. Essa do peso e tal. É. Aí que a conclusão se torna mais abismal ainda. Porque um europeu, um inglês, por exemplo, 1,74 de altura. Muito bom. Um japonês, 1,59. Durante toda a idade média. Pô, você tem aí 15 centímetros de diferença, cara. Então, olha o braço do cara, né? Olha a explosão muscular que o cara tem. Aí muita gente diz assim, ah, não, mas um cara ser mais alto não significa que ele vai ter mais explosão do que um cara mais baixo? Se você pegar casos isolados, pode ser que não. Mas se você pegar casos gerais, uma pessoa mais alta, ela vai ter mais explosão muscular. Tem até um estudo que foi publicado na Science que prova isso. Quem tem mais altura tem mais explosão de testosterona na hora de uma necessidade intensa de exercício físico, atividade física, porque é uma pessoa que é mais baixa. Então, é claro que não só do ponto de vista de arma, quanto do ponto de vista fisionômico, né? Fisiológico mesmo, sabe? Do europeu. Não teria como um japonês, de maneira geral, num campo de batalha, dois exércitos profissionais, treinados, com suas melhores armaduras. Não rolava. Mas os samurais, eles também não usavam armaduras com o mesmo peso que os europeus usavam. Aí que é uma outra sacada muito legal. Que isso é quase que universal. E depois dos meus vídeos, a galera foi abrindo um pouco os olhos também em relação a isso. Muita gente acha que as armaduras dos samurais são mais pesadas do que a dos cavaleiros. Por quê? Você vê isso aqui, aço puro, né? Isso aqui é aço puro. Só que se você pegar uma armadura completa de um europeu, cara, completa, de cima e embaixo, você vai ter mais ou menos 30 quilos. 30 quilos completo, de cima e embaixo. Eu pensei até que era um pouquinho mais pesado. Claro, você poderia ter alguma armadura mais pesada também, né? Não é também uma regra 100%. Mas, de maneira geral, o cavaleiro, ele tinha uma armadura padrão de 30 quilos, aproximadamente. 25, 30 quilos. Isso, qualquer bibliografia que a gente pesquisar, a gente encontra isso como padrão. Já o samurai, por exemplo, você coloca aí uma armadura a ioroi, que é uma armadura típica do samurai, que tinha aquele... Cabuto lá. Isso, tinha aquelas ombreironas aqui, que até balançavam e tal. Qualquer bibliografia vai te dizer uma verdade clara. Ela pesava, basicamente, a mesma coisa de uma armadura de placa completa de um europeu. 25 a 30 quilos. Ponto final. Agora, você imagina um cara de 1,59 carregando 30 quilos, e você pega um cara de 1,74 carregando 30 quilos. Então, assim, logicamente, o cara de 1,74 vai ter mais vantagem do que aquele que é menor um pouco, né? Então, assim, é uma questão de lógica, de objetividade até. Não é só teoria. Mas essas armaduras dos samurais aí, elas provavelmente protegiam também contra o corte da katana, não é? Da katana. Então. Fala katana. Eu falo katana. Mas não protegia contra o corte dela? Assim, protegia muito menos, muito menos, dependendo de onde pegasse. Porque a Ioroi, por exemplo, esse tipo de armadura, ela era lamelada. Eram placas de metal ligadas por fitas de couro, de linho, né? Então, ela era toda escamada, vamos dizer assim. Então, não só uma estocada poderia entrar nessas concavidades, que eram toda, em toda armadura você tinha isso. Não era só um pedaço. E, além disso, você tinha uma proteção basicamente só em cima do ombro aqui. Isso aqui ficava quase tudo exposto. Essa parte de baixo aqui. Simples. Poderia proteger? Poderia. Mas, se pegasse nessas frestas, frestas dificilmente protegia. Cortava. Por quê? Era pano. Era pano com fios de linho ali. Então, em muitos momentos, poderia cortar, não porque passou por cima do metal, mas porque pegou nessas partes que eram mais expostas. Então, a armadura do samurai, ela era óbvia. Ela era feita para o seu contexto. Mas, isso faz a gente chegar à conclusão que, se os dois, num embate momentâneo e rápido, se encontrassem, é claro que não tinha conversa. A disparidade militar era muito maior europeia. Mas, protegia. A armadura do japonês era uma boa armadura. Só que era uma armadura frágil, cara. Era uma armadura, de maneira geral, mais frágil. Se você pegar a China, você tem ali proteções mais específicas até do que dos próprios samurais. É porque tem muito mito por trás dos samurais também, né? Muita coisa. Hoje, se você perguntar para qualquer moleque aí de 15 anos, aí os samurais são muito mais picos que qualquer outra coisa. Exato, cara. Os samurais são mais rápidos que qualquer outro guerreiro. É, bota o bracinho para trás, assim. Exatamente. Já viu? Exato, cara. Gritinho, né? Dá um gritão, puxa... Aí dá uma puxadinha na espada, você já coloca, faz o... Cara, mas Samurai X é bom demais. Não, na verdade é o seguinte. Samurai X, assim, você fez isso aqui, você já cortou três vezes o cara. Você só fez isso aqui, já cortou três vezes o cara e já fechou.